Entendendo a Notícia com Cláudio Teheran Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvinte e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Nós tivemos, no dia da criança, a posse da prefeita Dilmara Amaral no comando do município de Limoeiro do Norte. E essa posse é elucidativa do que é a política. Dilmara sentou-se com um monte de homens, cercada de homens, na mesa diretora da Câmara Municipal. Lá, em Limoeiro, só tem duas mulheres vereadoras. As duas são contra a Dilmara, porque formavam na base do prefeito José Maria Lucena. Então, elas poderiam ter sido, pelo menos simbolicamente, ocupantes da mesa diretora para mostrar a força da mulher que está chegando ao cargo. Nada. Isso não foi levado em conta, porque elas, em princípio, não serão base da Dilmara. A Dilmara vai ter que construir essa base. E todo mundo sabe como é que se constrói base. Em município, em estado e lá em Brasília, no governo federal. E aí, teve outros aspectos curiosos de toda essa história de Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte, até a posse da Dilmara, não tinha página em rede social. Nem no Instagram, nem no Facebook, nem em lugar nenhum. O site da Prefeitura de Limoeiro do Norte não noticiou que naquele dia haveria a posse de outro prefeito. No caso, a vice-prefeita, no lugar do titular, que sumiu, desapareceu do município há quase um ano. E essa lenga-lenga da posse levou muito tempo para acontecer. Ou seja, para que ele passasse o cargo para o vice, que no caso é a Dilmara. Toda essa novela poderia ter se resolvido na primeira ou na segunda semana do agravamento do quadro da saúde do prefeito. Bastando, o institucional passa o cargo para vice, já que está sem condições de governar. E nada de todo o desgaste político que se viu teria acontecido. Mas José Maria Lucena, embora seja um homem enfermo e frágil, não passou o cargo para vice porque ele há muito tempo está rompido com ela. Mas está rompido como? Ela não foi companheira de chapa dele? Pois é, foi. Mas chapas políticas no Ceará e no Brasil são formadas por conveniência. Não tem nenhum tipo de ideologia, nem coisa nenhuma. Muitas vezes o vice é aquele tipo assim, já que ninguém quer, bote fulano ou fulana, só para tapar o buraco. Só que aí lá na frente acontece o inusitado, agora tem que passar para o vice. Não, se eu passar para o vice, o vice é meu adversário. Eu vou perder o meu espaço na máquina pública. Dilmara chegou chegando. E a primeira coisa, a primeira providência que ela tomou foi deslucenizar a prefeitura de Limoeiro do Norte. Vem cá, Cláudio Tenan, que palavra é essa? Tem no dicionário deslucenizar? Não, não tem. Eu inventei aqui. Essa palavra significa o seguinte, tira o povo do Lucena porque senão eu não governo. E é óbvio, portanto, que ela fez o que já se imaginava. Ela demitiu todos, todos os secretários que estavam no poder com o José Maria Lucena, ou melhor, na ausência do José Maria Lucena. E aí agora ela vai fazer a coisa do jeito dela e a partir do grupo político que ela representa. Dilmara é renovação? Dilmara é uma novidade? Não, não é porque Dilmara é do jogo. Ou seja, ela foi escolhida pelo grupo político do pai dela, que é o homem forte desse grupo e já foi prefeito de Limoeiro do Norte. Então, esse episódio de Limoeiro, ele serve para mostrar outras situações. Cresce, aumenta cada dia mais o número de vices que estão rompidos com os prefeitos titulares. Sabe por quê? Porque eles querem ser prefeitos e o titular não tem interesse de apoiá-los. Tem titular que já ficou oito anos no cargo, mas quer continuar mandando, colocando um preposto, uma esposa, um parente ou aderente próximo, para que essa pessoa assuma e ele, aquele que já ficou oito anos, fique por trás, mandando e comandando. Essa é a rotina, é a política como ela é. É um atraso, é uma vergonha. Mais vergonha do que isso, só a seleção brasileira, que persiste cometendo os mesmos erros, talvez inspirada na atrasada política nacional. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.